Música O Comando de Operações Especiais reúne organizações militares de emprego estratégico do Exército Brasileiro. É composto por unidades que estão sempre prontas para atuar, seja em situação de crise ou de conflito armado, em solo inimigo ou em zona dominada por forças adversas. Em muitas situações, os militares dessas unidades realizam a infiltração utilizando o salto livre operacional. Mas o que poucas pessoas sabem é que o Comando de Operações Especiais conta com um equipamento importante para o treinamento do salto livre, o primeiro túnel de vento da América Latina, em funcionamento há oito anos. Inaugurado em 2007 com o principal objetivo de intensificar o destramento das tropas de operações especiais, o simulador de queda livre, mais conhecido como túnel de vento, também proporciona economia de recursos. É que cada hora aqui equivale a 100 saltos a 12 mil pés de altura. Uma hora de túnel de vento equivale a 100 saltos, sendo que lá dentro ele está em segurança, então ele não sofre a tensão, o estresse da própria altitude da saída da aeronave, e a correção está sendo feita em loco, naquele momento. Então é um joelho baixo, é um braço mais estendido, que poderá interferir na aerodinâmica dessa queda estável. Estocamento de operações especiais. Quando vai fazer um salto em conjunto, todos têm que estar próximos um ao outro. Então eles têm que ter domínio de busca, de aproximação ou afastamento de determinado saltador. E isso é treinado aqui exaustivamente pela nossa tropa de forças especiais. Mas os benefícios não se restringem à economia de recursos. O túnel de vento possibilita um treinamento ainda mais intenso, comparando-se ao salto livre realizado de aviões ou de helicópteros. O salto normalmente a gente lida com aquele risco de vida, com a adrenalina de estar saindo do avião, e aqueles poucos segundos até a gente comandar o paraquedas. O coach pode observar em tempo real, fazer correções inclusive na hora, para esse salto, durante o salto, indica o que pode melhorar, o movimento de braço ou perna. E a coisa acontece muito mais dinâmica. O túnel de vento é mais uma ferramenta que o Comando de Operações Especiais dispõe para manter a sua operacionalidade. Ao treinar no túnel de vento, o militar intensifica a sua preparação em segurança e com a economia de recursos. E o Exército ganha um combatente altamente preparado para cumprir missões em qualquer situação. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais. E aí E aí E aí E aí